Vamos com mais informação. Após acidente de moto, jovem acamado, sofre com feridas no corpo e família pede ajuda para tratamento médico. Meu Deus, meu filho vai voltando, dá assim. Esse choro demonstra a dor de uma mãe que tem lutado para manter o seu filho vivo. Dona Maria Erilene é mãe do Clayton Salles, de 28 anos. Ele sofreu um acidente de moto há dois anos e meio. Desde então, ficou acamado e precisando de ajuda. Estava até indo bem, estava tudo bem, ele já estava começando assim. Ele não sentia muito, mas ele sente às vezes a perna, ele conseguia mexer. Mas aí depois foi apiorando, saiu as feridas assim nele, e foi só apiorando. Clayton é conhecido como um rapaz que sempre foi trabalhador. E para essa mãe vê-lo nessa situação, é uma dor sem fim. Ele era um menino trabalhador, né? Andava tudo, fazia as coisinhas dele, todo mundo gostava dele, né? E aí depois, pronto, ficou acamado e só assim, nessa situação. Após a morte do seu pai, a situação da saúde de Clayton piorou. As noites de sono têm se tornado difíceis e o desespero dessa mãe é grande. Piorou mais. Porque até então era o pai dele quem trabalhava, né? Depois que ele sofreu o acidente, aí o pai dele trabalhava para botar as coisinhas de casa. Era só o pai dele. E tem muito gasto, né? Vem estonda. Tudo que a gente compra para ele, que eu não consegui pelo SUS, né? Me deram um papel para me ir atrás, mas eu não consegui, né? Aí tudo, tudo eu gasto, aí eu acho que ele ficou pensando muito, né? Clayton tem dois ferimentos na região do quadril que a cada dia tem piorado. A abertura de uma das feridas encontra-se aproximadamente com 7 centímetros. Além de ter que lidar com essa dor, ele também sofre com dificuldades de ir ao banheiro. Incha a barriga dele, fica bem inchada, cheia de gás, já fez exame e não sei o que que acontece. Ele só diz que tem gás, que é o problema dele, né? Ser acamado. E a gente quer ver isso direito, porque ele grita dia e noite com dor. É todo o tempo, a gente virando ele, por um lado, por outro. Fabrício Moreira é amigo de Clayton de longa data. Após saber que ele piorou, não pensou duas vezes em procurar ajuda e lançar uma campanha nas redes sociais. Então nós queremos saber o que tem nele, o que está acontecendo por dentro dele, o que afetou aquele machucado que está abrindo, que aquilo ali é uma bactéria. Aquilo ali é uma bactéria que está acontecendo nele e aquilo ali vai ter que fazer um enxerto, alguma coisa. Abrir, tirar aquela carne podre, que eu estou achando que deve ser uma carne já podre, que está comendo a bactéria ali. E ver o que pode fazer por ele, né, coitado? Porque se deixar do jeito que está aí, é só Deus mesmo. A campanha publicada pelo Fabrício tem o intuito de arrecadar dinheiro para ajudar nos gastos com sonda, fralda geriátrica e medicamentos. A família também clama para conseguir um acompanhamento médico. Meia e meia hora eu tenho que estar fazendo curativo, porque sangra, escorre muito aquela secreção. Aí eu tenho que comprar gás, tenho que comprar espaladrapo, tenho que comprar pomada para fazer o curativo. Tudo isso é um gasto muito grande. É uma tristeza. Quem puder ajudar, por favor, vamos ajudar. O azar desse jovem é que ele nasceu num país injusto. Se ele tivesse nascido num país de primeiro mundo, ele seria tratado com dignidade na hora da dificuldade. Aqui nós temos dois tipos de medicina. A medicina do rico e a medicina do pobre. Lamentavelmente, ele está na fila daqueles que têm a medicina do pobre. Que é uma porcaria. É de lamentar. Se você puder ajudar, ajude, por favor.